Música Oferecimento Centro Médico Núcleo, a qualidade que você já conhece no Setor Bueno e Urias Magalhães. Pipocas e Salgados Explosão, uma explosão de sabor. E Serra Negra Lubrificantes, na Avenida Campos Elíseos, no Jardim Novo Mundo. Beleza pura, forte abraço pra você, Pasqueto. Tô acordando a vizinhança aqui na cidade de Palanca, nesse início de madrugada. Lembrando que aqui na Lituânia, estou seis horas a mais em relação ao seu horário aí de Goiânia. O Brasil venceu na cidade vizinha de Kleipeda. Bateu a República Tcheca por 4 a 0, após um primeiro tempo duro em que terminou 0 a 0. Rodrigo, autor do terceiro gol, o centésimo dele com a camisa da Seleção Brasileira. Gol histórico, mas e o primeiro gol dele com a camisa do Brasil? Será que ele lembra? Lembro, foi um Brasil e Peru, uma Copa América lá na Argentina, meu primeiro gol, minha primeira convocação. E de lá em diante são 11 anos de Seleção Brasileira, 3 mundiais. E a gente está muito feliz, muito feliz pelo momento, por tudo que está acontecendo nesse Mundial. Acho que esse Mundial vai dividir o Brasil, né? Do antes e depois desse Mundial futsal. Acho que a gente está crescendo e tem muito a crescer ainda. Parabéns ao capitão da Seleção Brasileira, o fixo Rodrigo. O Brasil volta a jogar no domingo, diante do Panamá, para confirmar a primeira colocação no grupo. Pasqueto.